o canal bem-vindo a mais uma gravação chega pra agora é desafio bruno hoje é desafio ângulo o ângulo 20 por 15, travessão 10, o final do clube aqui está, o barrete, o Gabriel, o Jonathan Pereira, a gente fica na câmara do brother, Jonathan Pereira Joninhas, isso aí, mais um, o Silva, está em clube hein, o que você é meu brother, o Bela Cruz, o Matheus mais uma vez aqui vou ganhar o desafio do salto, já consegue aparecer o Bela Cruz vamos que vamos, vamos mudar o ângulo agora vamos mudar o ângulo só diga de onde é que vocês vão começar encher a bola beleza eu até posso participar, mas o negócio é que alguém tem que vir pra ver se a câmera está gravando deixa eu ver aqui, é 20 só ângulo? vamos supor assim, faz o gol do E5 já está gravando? está gravando já primeira batida do Bruno se bater de Rio ganha um ponto também aonde? ela fez uma curva aí vale 20 não é 10 o plano tá bom perfeito 10 Anota aí Bruno 10 Fica no gol moço Tem que aparecer Pra você defender O Flamengo te contrata Quase Bruno tem 10 Agora vai Ian Gabriel Passar será assim Bruno tem 10 Segunda Segunda chance Fala Ian O Jeca não quis pegar no gol Olha 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 Quase Terceira É o último de tudo aí Aí você vem olhar a câmera aqui Que tá gravando Sem corte Vai Ian Terceira última chance Terceira última chance Passou Tá vendo Jeca? Você é importante Ele também pode bater também Se eu quiser Vai terminar a minha vez aí Ele vem 10 Dez pontos e Bruno Ian zero Eu acho que é assim A próxima rodada é quem classificou Já fica 2 Já fica 2 Tem quanto aí? Se eu entrar E se Se eu entrar Se o Jecau entrar Se o Jecau Eu e o Jecau 3 Tem quanto? 3 3 classificados então Já fica 3 Pegou Sem corte Esse aí é a capa do vídeo Vai Jonathan Pereira Aí tem que dosar Jonas zero Foi 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 10 10 10 Mateus Dez 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 Rapaz Vamos ver aí Porque pode ser que o Cacica pode ser que o outro aí Agora sim Agora sim Eu vou bater aqui Jecau Beleza Ah Assim Precisa Vai defender o vetor Então né É Pronto Dez Agora eu vou bater agora E o Jecau vem depois Aí está anotando aí Os caras dez 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 Dê Tony Pedroso pra bola agora, hein, galera? Desafiemos o nosso comentarista aí, Tony Pedroso Pedroso, na verdade Partiu, Tony Pedroso Bora Só uma rodada teste, né? Foi teste, foi teste Domina, olha o domínio do craque Tony Pedroso para a bola, novamente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tony Partiu, Tony Gol O único por enquanto, hein? O único por enquanto 20 pontos para Tony 20 pontos para mim 10 pontos para mim O moleque está com o vestibular, morra Porque está molhado 10 pontos, hein? 20 20, hein? Foi gol É mesmo? É, já está eliminado E aí, já está eliminado E aí, o Joninho E aí, o Joninho já está eliminado O último show de Tony Pedroso Partiu, Tony bateu Fora Eu posso ir no clássico E ainda vou roubar o gol Aí a mesma coisa Se você defender É porque ele também vai ganhar Aí ele te passa Vai, Jack Jackão 10 É, meninos Vamos ter a manha O Jack está querendo tirar Eu, irmão Eu estava batendo por cima da bola Não tem como não Não tem a manha Por baixo ela vai Vai, Jack Mais uma vez Classificado até agora Me deram 20 pontos aqui Como assim? Mas o Angola É mesmo Vai, como assim, irmão? Ele que falou É uma defesa sua É uma defesa sua, viu? É sim pra ele Eu e o Matheus Eu e o Matheus já estão classificados Boa Maria Maria, moço O cara Ela vai agar a bola Você é doido Sete e meia Sete e meia já, hein, Tony Puxa uma cobrança de Tony Tony Pedroso Boa, Tony Mais 2,50 Vai, Ian É o desempate Estou com 7,5 Agora você está com 10, não? É A defesa é quanto? A defesa é 2,5, não? 2,5? É, 2,5 Pronto Você já está com 7, igual a mim Isso Agora Igualou Foi Não desiguala mais, não Foi 2, não foi? Então 7 empatou 1, então? Bora 1 para desempatar Empatou, empatou, empatou Veja aqui A conferência Mais um empate, galerinha E vamos mais para uma rodada Desempate Parte o Tony Pedroso O melhor dos melhores Parte o Tony A defesa do nosso bolheiro Jack Espero que essa câmera dê conta Bateu aí Eu vou considerar aí como Forquilha Aí vale, viu? Aí vale, vale Forquilha Não vale não é melhor, né? Essa bateria aqui Botou aí Deu Deu forquilha 20 É quase a foquilha também 5 passou então 7 mais 5, 12 Passou Agora zera tudo e vai para outra fase Essa fase aí Essa final Não tem 2 Ah 3 3 4 Tchau, tchau.